São livres, tá? E eu vou aumentar o ritmo e a velocidade das propostas pra no final ser realmente um bombardeio, vocês tem que bombardear ele de propostas à medida que eu toco a campainha, troca a proposta. Não são perguntas, são propostas. Eu chego pra ele e falo, por favor, o senhor assina aqui? Ele vai assinar o outro lá e fala, pai, eu queria muito o videogame, mas não tá aqui, meu filho, o videogame. E assim, sucessivamente, minicelinhas. Tá, assim. Começa... Adilinho, pode começar com a primeira proposta. Oi, eu sou o Marcos e eu vivo no seu aquário há quatro anos. Quando você sair dele, dê minha lembrança da Rikmacht. Tu conhece o Mário? Conheço o primo do Zózio. Do Zózio? Que te comeu a tarde do Bob Tibindex Kazik, diáfrodo da Césózio. Não tenho dinheiro para deficientes. Pronto para a guerra? Vá mesmo. Quatro partilheiras, quatro portas e luzes internas. Quer pagar quanto? Nada. Isso. Tu conhece o Mocha? Você é quem é? O primo do... O primo do... O Otávio. O Otávio. Aquele que te comeu o Otávio do Bob Tibindex Kazik, diáfro da Césózio. Troca. Mais rápido, se forem. Entra aqui que o marido dela tá chegando. Marido de quem? Dá um no Lênis. Troca. Quer ir comigo para dentro de um buraco? Se for o seu, eu quero. Troca. As coisas que eu tomo de luz. Se você não me lembra, eu vou... NOOOO! Troca. E o Brito? Brito. Ah, o Brito. É o primo do Gébito. Que comprou o Bob Tibindex e três meses me ator de crédito. Troca. Isso comigo. Só se você me der o anel. Troca. Vamos comigo até o fim dessa rua. Mas essa rua é sem saída. Troca. Eu vou usar o vestido que a minha mãe usou no casamento dela. O João? O João? Eu sei quem é. É o primo do Kasek. Troca! Você conhece o Gregório? Sei, Gregório. Aqueles que vão atrás do oratório. Troca! Só soou o budismo. Troca! Miau! Troca! Faz mais rápido agora de fora. Vai para o oratório? Chega lá? Ou tudo? Troca! Troca! Isso, lá pra agora. Casa comigo! E roupa lavada! Troca! Conhece o Esaú? Esaú, aquele que botou no teu! Troca! Lembra do Jacó? Sei, Jacó! Aquele de Saú. Tem que te convertar de tanto dinheiro esse nó. Troca! Vamos sair dessa casa, pelo amor de Deus. Não! Troca! Se você não leva essa foto! Porque eu só tenho uma perna! Troca! Ah, 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 ah! Não saia de calma, senhor e senhores!